Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aqui pessoal um gabarito para a minha serra de bancada, certo? Para quem não sabe eu comprei aí uma serra de bancada nova e não vem com esse gabarito que eu preciso aqui, né? Que é um gabarito para cortes transversais. Também serve aí para diversos tipos de corte. Fazer corte em circo, 45 graus, isso serve até para fazer espiga. E dependendo da sua criatividade você faz muita coisa. Com esse gabarito, certo? É um gabarito aí muito importante para a serra de bancada, já que ele traz um pouco mais de segurança e facilidade na hora dos cortes. Então acompanha aí para a gente ver como é que vai ficar esse gabarito, certo? Deixa o like aí no vídeo também, se inscreva no canal, quem não for inscrito, e bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó pessoal agora a madeirinha ficou aqui ó gente ela não tá mais pegando né não pode pegar então aqui o procedimento é isso você vai deixar a madeira aqui vai deixar aí na posição que você quer deixar a minha aqui ó gente com uma pontinha aqui certo aí você vai em uma talba talba não MDS né ou MDP o que você tiver aí você pode usar é tem que baixar a lã não é certo é muito importante ter esse sistema de elevação para fazer isso aqui viu sem o sistema de elevação é meio complicado mas também dá para fazer aí pessoal aqui é o seguinte você vai colocar aí a madeira deixar as madeirinhas aqui ó na guia vai vir com uma talba colocar aqui ela no esquadro você pode usar aqui a própria lateral aqui da máquina para servir como esquadro você pode usar cola instantânea colocar uns pinguinhos aqui e segurar um pouquinho assim depois você parafusar ou pregar certo eu como eu tô sem cola instantânea aqui eu já deixei no ponto aí eu vou colocar uns pinguinhos aqui só para marcar vai servir aqui para segurar também vou vir aqui ó com cuidado para não estragar aqui né a mesa nem nem tirar do esquadro aqui ó você vai dando uma conferida aí que não pode sair do esquadro pessoal senão vai ficar torto já coloquei um aí agora vou colocar aqui do outro lado ó esses preguinhos já vão ficar aqui mesmo não vou tirar certo e aí e aí pessoal agora vou parafusar o gabarito aqui ó parafusar as duas laterais o ideal é você deixar isso daqui da frente e por último certo primeiro vamos parafusar esse daqui e fazer algum corte aqui eu vou mostrar a vocês por quê porque pode estar fora do esquadro pessoal aí você primeiro precisa do corte para garantir que essa peça aqui ela tem que estar dando esquadro com disco certo senão os cortes não vão ficar no esquadro vai ficar um corte todo e aí esse detalhe aqui já não tem tanta importância mas o da frente lá é o principal então vou estar furando aqui parafusar logo ele lá e já mostro aqui a vocês e aí e aí pessoal daí a peça parafusar aqui já na primeira né agora eu vou colocar ela aqui né mais ou menos na posição aqui aí vou ligar a maca e vou levar a serra aqui para poder fazer o corte depois de fazer isso aqui é que eu vou colocar essa peça porque eu preciso saber se está dando esquadro aqui realmente com a lâmina certo com isso e aí então vamos lá né vou ligar a máquina aqui começar a elevar ela olha aí pessoal não é para fazer o corte todo viu pessoal porque senão então se você cortar ela toda aqui aí ela vai ficar meio mole não vai ficar tão mole mas já vai perder aqui um pouco de esquadro então o ideal é você deixar assim ó não reabrir logo ela toda deixa eu deixar aqui uns dois centímetros aqui ou mais de cada lado para a gente poder fazer a fixação certo agora eu vou só colocar novamente aqui aí vou vir com uma peça aqui para a gente ver se ela está dando esquadro pela medida aqui como eu usei aqui essa a lateral da mesa aqui como referência é para ela estar dando esquadro certo se não der é porque alguma coisa errada aqui tem na maca certo agora a mesa não está 100% com esquadro mas eu acredito que vai dar tudo certo aí só pegar o meu esquadro aqui para testar então pessoal eu vou colocar a peça aqui e vim aqui com esquadro testar olha aí pode ver que está dando esquadro perfeito aqui deixa os dois lados para garantir tá ótimo então esquece que ele significa que minha bancada aqui a referência que eu usei deu certo ela precisa estar no esquadro com isso aqui pessoal porque senão os cortes não vão ficar reto certo aí aqui é só seguir aqui ó a marcação para afusar ela rente para garantir eu tive que comprar a cola lixo na Antônia eu vou colocar uns pinguinhos aqui vou tentar fixar vai ser difícil porque isso aqui puxa muita cola né com MDP aí vou colocar no esquadro depois eu vou parafusar né vou tentar ver se ela vai fixar aqui enquanto eu parafuso esperar aqui para ver se a cola vai segurar né se segurar já vai me ajudar muito eu acho que deu certo viu pessoal vou tirar aqui vou tirar aqui vou tentar né devagarzinho para não soltar olha aí a cola segurou mesmo viu vou colocar ela aqui pessoal o gabarito aqui já está pronto agora eu estou fazendo aqui o imitador é eu cortei aqui algumas peças do próprio MDP que sobrou certo deixa eu só medir aqui ó aqui você vai fazer do tamanho que você quiser certo eu vou montar isso aqui depois é melhor para explicar vocês porque aqui vai ser assim pessoal essa peça aqui é vou fazer aqui tipo uma caixa aqui para correr uma peça aqui dentro para quando eu quiser regular eu vou já mostrar e explicar a vocês melhor certo mas o primeiro procedimento aqui aí eu um início aqui ó eu vou fixar ela aqui vou passar uma colinha logo depois eu vou furar e parafusar aí ela vai ser parafusada aqui ó também parafusada aqui gente tem que ficar aqui gente aí vai ficar aqui ó vou mostrar aqui vai ficar essa brecha aqui nessa brecha aqui vai vir a outra peça vai ser tipo uma caixa que vai ter aqui dentro e vai ter fundo também certo vou parafusar um fundo aqui nela para que encaixe a peça aqui dentro perfeitamente aí aqui a outra peça aqui ela vai ser removível né você pode retirar ela a hora que você quiser vai ser essa aqui já está até na cortada no tamanho já ela vai fazer assim ó aí aqui na ponta eu vou parafusar outra outro pedacinho de madeira para poder fazer aqui a limitação né quando eu vim com a peça aqui ó limitar aí eu posso criar outra também aqui porque isso aqui pessoal a minha intenção é fazer dois ou duas ou três peças duas ou três peças dessa aqui porque se eu quiser cortar uma peça grandona aqui eu tenho ó um regular aqui ó e se eu for fazer um limitador só aqui fixo aqui só vai dar vamos cortar uma pecinha daqui para cá por isso que eu estou tentando desenvolver uma aqui que eu consiga cortar a peça maior certo então vai ficar seguro agora esse aqui vai ficar bem aqui porque aqui tem que estar livre para não trabalhar tem que ficar rente aqui ó pronto aqui ficou certinho agora eu vou vim com essa peça aqui ela vai ficar aqui ó aqui eu eu tinha feito aqui ela já na medida pessoal para ficar aqui uma leve folga aqui para ela não ficar acorchada certo aí o que que eu vou fazer agora eu vou prender logo essa peça depois eu vou vir aqui ó vou colocar uma peça aqui por baixo também parafusada para ser parafusada aqui e aqui embaixo certo fazer logo aqui o pré-furo tem um detalhe pessoal quando for colocar vocês colocam uma folha estou colocando aqui uma lixa só para justamente ela dar essa folga né que a gente vai precisar aqui a folha de papel já está suficiente aqui a gente vem e faz a laturação e aí aqui eu vou colocar ó 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 Vou fazer o escareamento, agora eu vou parafusar aqui e mostro já a vocês. Pessoal só mostrando aqui um detalhe, aqui é uma peça que eu estou criando então sempre corre o risco aqui da gente ter que desmontar para fazer algum ajuste, eu estava aqui montando mas estava esquecendo que tinha que fazer aqui a parte que vai acolchar aqui o regulador certo, então como é que eu estou fazendo aqui pessoal, fiz um furo aqui, aí coloquei uma porca, vou colocar uma colinha instantânea aqui, aí vai ser usada uma barrinha dessa aqui ó, pode ser uma menor né, essa aqui é o que eu tinha, então vou usar ela mesmo, eu vou recortar depois aqui, vou fazer um manipulo, para facilitar, certo, aqui depois eu vou, como ela tem espaço eu vou colocar aqui um pedacinho de madeira mesmo, uma borracha, alguma coisa aqui dentro, para quando for fixar aqui, quando a gente for acolchar, não ficar forçando aqui a madeira, para não rasgar a madeira, certo, aí aqui também pessoal, vai ter que ser colocado uma peça aqui por cima colada, porque senão quando eu acolchar, ela vai, ó, quando a gente acolchar aqui, ó, ela vai pressionando com a força, com a pressão que vai ter aqui, ela vai sacar fora, não vai pegar a coxa, aí tendo uma peça aqui, parafusada aqui, ó, ela não vai ter como ela sacar essa porca mais fraca, certo, é o sistema que a gente faz em graminho, ou em moça também, aquele mesmo sistema que a gente coloca na moça de bancada, aí eu vou fazer aqui, colocar uma madeirinha aqui, fazer só o furo certinho aqui da barra, certo, então vou montar aqui e já mostro a vocês. E aí 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 Pessoal, finalizei aí o gabarito, né, como vocês estão vendo aí já em teste, cortando duas peças aí em tamanhos iguais, é, esse gabarito é muito prático de fazer, não é tão difícil, basta você prestar um pouquinho de atenção aí no esquadro, porque é muito importante, certo, e esse manipulo que eu criei aí com essa regulagem ficou muito fácil de manusear, gostei muito pessoal, espero que vocês também tenham gostado aí, né, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, pessoal, e E fiquem todos com Deus aí, pessoal, e até a próxima.